Olá, meu amigo, minha amiga, que bom ter a sua companhia neste domingo. Hoje, dia 27 de outubro de 2024, dia de eleição, mas antes, você vai conferir tudo que a gente trouxe para o AgroRecord de hoje. Com o atraso das chuvas, em Rio Verde, produtores rurais estão correndo atrás do prejuízo e plantando soja até a noite. Por outro lado, produtores de hortaliças buscam formas para impedir que as chuvas atrapalhem a produção. Vamos conhecer uma plantação de banana da terra que passa de pai para filho há décadas. E o dia do piqui foi comemorado com uma festona, gente. Imagina só, 300 quilos de piqui em um almoço especial para os goianos. E a nossa receita tradicional de domingo é um arroz com carne feito no tacho e fogão a lenha. Pensa se não estava bom isso. E a moda é com o talento de Kelvin e Gustavo. Ficha que você não vale nada. Só estou na rua exercendo meu direito de solteiro. Quem é que não gosta de ir numa feira ou na sessão de verduras de um mercado e encontrar hortaliças bem bonitas? Sabe daquelas que enchem os olhos? Pois é. Mas saiba que está mais difícil produzir nesse período de chuva. É o que a gente vai entender agora com o Leonardo Gonçalves. Eu tenho certeza que o desejo de todo mundo é chegar no hortifrute, na feira e encontrar vegetais assim. Viçosos, bonitos e com coloração vibrante. Mas o que para muita gente, as nuvens escuras com promessa de muita chuva, são motivo de comemoração? Nas hortas a realidade não é bem essa. A época chuvosa, o excesso de umidade no caso, o excesso de chuva, traz sim danos para diversas culturas, principalmente folhosas e horticultura. Porque o excesso de umidade traz patógenos para a área, onde traz contaminação para as plantas e aí pode estar causando doenças, principalmente fugos e bactérias. Manuel, quem tem uma horta em casa, ou os pés de algumas hortaliças, também precisa estar atento a essa questão de chuva. Muita gente tem a sua horte em casa, é preciso se preocupar? Com certeza, a gente deve se manter. Para quem gosta de cultivar suas hortaliças em casa, pode tomar sim alguns cuidados. Pode estar colocando suas hortaliças em vasos, pode estar fazendo algum tipo de cobertura com sombrite também, para estar protegendo das chuvas. E tomar muito cuidado com a temperatura também, porque agora no verão a temperatura é muito quente, e isso também influencia bastante no desenvolvimento das plantas. Além disso, os temporais afetam a logística. por conta das dificuldades de acesso em estradas rurais, em casos de hortas que ficam mais longe dos centros urbanos. A soma desses fatores constitui-se em um prejuízo de até 30% da produção para alguns agricultores. Esse momento é um momento muito prejudicial para a produção desses produtos, impactando diretamente o preço deles no momento de comercialização. Olha, cuidar de hortaliças durante o período chuvoso exige alguns esforços. Já que a chuva vem em quantidade maior, o solo fica mais úmido, mais encharcado, e isso em canteiros sem proteção acontece. Essa situação aqui, por exemplo, a planta encosta diretamente na terra muito úmida, a terra está bem molhada e acaba apodrecendo as folhagens, nesse caso aqui. E, Manuel, qual que é a dica aí, então, para evitar esse tipo de situação? Bom, tem algumas dicas que eu posso estar dando para o pessoal para ajudar a evitar esse tipo de problema. A primeira delas, espaçamento de plantas, como eu já havia dito. O espaçamento de plantas vai melhorar a oxigenação, a circulação de ar entre as plantas, e assim vai diminuir a chance disso acontecer. E outra dica é a utilização de plástico mouse, que é uma tecnologia que lançaram e está auxiliando muito nós produtores rurais. Ajuda muito a proteger as plantas, e também ajuda muito a segurar as ervas daninhas que nascem entre elas para competir com luz e alimentação. A gente percebe aqui que o plástico tem alguns furos onde as plantas ficam. Manuel, com isso, dá para controlar também a drenagem do solo e a quantidade de umidade? Com certeza, isso melhora muito a drenagem do solo, porque a água não vai bater, não vai descer toda para dentro do solo, ela vai escorrer para as laterais. E também melhora na condição da planta, onde ela consegue absorver melhor os nutrientes, porque não vai ter disputa com outras plantas, e assim a gente consegue ter uma produtividade melhor. Agora, observando, Manuel, o tamanho do canteiro e, vamos dizer assim, a altura. Tem alguma altura recomendada para um canteiro, por exemplo, aqui, de folhagens, alface, cebolinha, salsinha? Sim, com certeza. Para quem produz a campo aberto e não tem a proteção de uma estufa ou de um sombrite, a dica que eu dou é fazer o canteiro o mais alto possível. Eleva o canteiro o mais alto possível, deixa a terra mais fofa, porque isso vai diminuir o excesso de água. A água vai infiltrar melhor no solo e não vai estar deixando o solo encharcado. Aqui na horta, o Manuel faz o possível para evitar prejuízo. Ele aposta em algumas culturas que dão melhor resultado em cultivo, como, por exemplo, o giló. A planta é mais resistente a chuvas e está com um bom preço de mercado. E tem também outras curiosidades que variam de cultura para cultura. Agora, Manuel, muita gente tem essa dúvida. Tomate, por exemplo, não gosta de chuva no fruto, nas folhagens aqui, por exemplo. Existe essa situação? Não, muitas pessoas falam que as hortaliças não gostam de água na folha. Eu acho que é o contrário. As hortaliças folhosas, principalmente, elas gostam, sim, de água na folha, mas não com excesso. Elas gostam, sim, de ser refrescadas durante o dia, nos períodos mais quentes do dia, mas já é uma cultura totalmente diferente do tomate ou de outras culturas, por exemplo. O tomate já é uma solenácea, já é uma cultura que não gosta de água na folha, já é muito suscetível a fungos e bactérias. Por isso, o sistema que a gente utiliza no tomate é totalmente diferente das folhosas. Mas uma coisa é certa. Produzir em período chuvoso exige mais do horticultor. Por isso, muitas hortaliças tendem a ter um valor mais elevado de mercado. Já que não é nada fácil cultivar nesse período, com pancadas de chuva e ventos fortes. O ciclo de produção de folhosas é mais curto, né? Então, logo que começam as chuvas, a redução já vai se percebendo nos próximos dias, visto que o ciclo é mais rápido dessas culturas. Algumas outras, como o tomate, por exemplo, pode demorar mais. Mas as folhosas, principalmente alface, couve, que são de ciclo mais rápido, a gente consegue sentir de forma mais rápida. Agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Mais de 95% dos produtores rurais utilizam algum tipo de tecnologia digital. A pesquisa, realizada por uma universidade, destaca ainda que o uso de softwares e aplicativos para gestão de propriedades é maior no Centro-Oeste, onde é adotado por 80% dos produtores. E para falar sobre esse mercado de tecnologia, da informação e também de vagas de emprego no campo, a gente recebe o Pedro Camilo, que é diretor de TI do Senar Goiás. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Nayar. Vamos começar a falar sobre esse cenário de contratações de profissionais aqui em Goiás. A pesquisa reflete o cenário atual correto. As propriedades estão cada vez mais demandando, os produtores rurais, esse profissional qualificado, esse profissional de tecnologia. Isso porque a gente tem percebido a necessidade de soluções como essa de gestão agrícola para facilitar o produtor rural a ter uma tomada de decisão mais correta durante a sua safra, seja ela no plantio, seja ela na pecuária. A gente percebe, então, que profissionais como esse, que têm conhecimento principalmente com sensores para facilitar a entrada de dados, que é hoje o mais importante dentro da propriedade rural, para que o produtor rural possa ter uma tomada de decisão mais assertiva, mais correta. Esses profissionais estão sendo cada vez mais demandados pelos nossos produtores rurais. Agora, gente, olha só. O Senar Goiás está com um processo seletivo, com um ótimo salário para a contratação imediata e também cadastro de reserva para a TI, não é? Perfeito. O Senar Goiás, acompanhando a alta demanda do mercado, tem buscado aperfeiçoar cada vez mais os nossos processos. Por isso, nós estamos com a inscrição aberta e está o QR Code para você na tela, que é referente à vaga de especialista. Para você, que é formado na área de tecnologia da informação, que possui uma pós-graduação, que possui uma experiência de seis meses, nós temos hoje uma vaga de R$ 8.600,00, mais vaga de reserva para você atuar em um dos principais desafios do nosso setor rural, que é a capacitação do nosso setor, a mão de obra qualificada. Então, você, profissional de TI, que possa, que venha trabalhar conosco, também terá alguns benefícios, como plano de saúde e também evolução na sua carreira. Que legal. Agora, para quem está começando, quer se qualificar, eu sei que o Senar Goiás tem muitas opções de curso. Perfeito. Obrigado por ter lembrado. Acho que hoje nós temos um programa para você, que está aí começando na faculdade, que é o Farmtech. Um programa voltado para o estudante, mas que quer aprender a fazer fazendo. Você, às vezes, está na faculdade e quer aprender a prática. E aí, nós, no Senar Goiás, criamos um programa chamado Farmtech, um módulo de 80 horas, que ajudará você a desenvolver sistemas voltados por agronegócio, sensores, uso de inteligência artificial, aplicativo, de forma gratuita, onde você vai poder mesclar o que você está vendo dentro da sua faculdade e se preparar para o mercado de trabalho, agregar valor à sua carreira. Que legal. Obrigada, viu, Pedro? Agradeço pelo convite. Viu, gente? Agarra essa oportunidade, QR Code, aí na sua tela. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Agora é hora do nosso quadro Agro Responde. O Enivaldo Cândido é de Iturama, em Minas Gerais, e não perde um agro-recordo. Beijo para você. Ele mandou para a gente fotos do pé de pimenta dele. Segundo ele, a planta cresce, fica bonita, mas não dá flores e nem frutos. E está bonita mesmo, o pé está bonito. O que será que está acontecendo, hein, Enivaldo? Claro que nós fomos atrás de uma resposta para você, que você confere agora. Seu Enivaldo, a gente tem uma situação aqui parecida com as suas pimentas. Pelo que eu vi nas fotos, elas estão competindo com outra planta, né? A planta de vaso, né? No espaço já um pouco limitado. E também tem uma certa sombra. Então a pimeteira, ela é altamente exigente em luz, para ela ser uma placa solar que vai acumular energia, para que ela pegue todo o nutriente que você tem no seu substrato com água e forme o corpo e comece a florescer. No seu caso, a gente vê que essas plantas não podem estar em competição. Precisam pegar luz, não podem estar com outra planta sugando nutriente, a não ser que isso dê a mais adubação para favorecer todas. Então, um tipo de adubação que você tem que colocar é o pó de carvão, uma farinha de osso ou um formulado também que tenha todos os nutrientes, nitrogênio, fóssil, potássio. E para florescer, precisa de micronutriente. Pode ser que seja a sua situação. Caso você veja o seu substrato um pouco compactado aí na situação, traga ele um pouco para a luz e vá com uma espátula de oxigênio em sua terra, para ele começar a absorver os nutrientes. Irrigue diariamente, não deixe o substrato seco, porque a planta bebe o chorume, ela não come no seco. E você também tem que, a cada 15 dias, dar um reforço nutricional, para que ela comece a direcionar e estimular as brotações. Então, pimenta é exigente em luz, nutriente e água. Sem competição. Então, tem que dar alimento para todos, para que você consiga suportar. Essa pimenteira mesmo, nessas condições parecidas com a sua, a gente ainda vê bastante floração. Então, quando aparecer essas florações, você não deixe secar no pé, para que ela também não trave a planta. Um abraço, boa sorte aí. A gente agradece, Anivaldo, meu querido, faz tudo isso e conta depois para a gente. Se você tem algum problema aí em plantações, o que for, pode ser até aquele pezinho de tomate, eu costumo falar que a gente tenta plantar o tomate cereja em casa mesmo, cebolinha, não está pegando? Manda aqui para o Agro Record, que a gente vai atrás de uma resposta para você. O telefone do quadro Agro Responde é esse que está aparecendo aí na sua tela. O importante é você participar com a gente, a gente quer muito você aqui, sempre juntinho da gente. Esse foi o quadro Agro Responde. Primeiro intervalinho, jogo rápido daqui a pouco. Trabalhadores rurais, produtores de soja, estão trabalhando dia e noite, correndo atrás do prejuízo com o atraso das chuvas. E veja também, vamos conhecer uma plantação de banana da terra que tem sido sustento de uma família há décadas. Tudo isso e muito mais, já, já. Estamos de volta com o nosso Agro Record. Olha, gente, em Rio Verde, produtores rurais estão estendendo o horário de plantio da soja para compensar atrasos das chuvas. Tem fazenda com o maquinário trabalhando até às 10 da noite. Paulo Henrique Santos mostra para a gente. Por aqui, o trabalho não para. Há uma semana, as plantadeiras voltaram a operar nas fazendas de Rio Verde, município goiano que é o quinto maior produtor agrícola do Brasil. O plantio da próxima safra de soja começou oficialmente depois que as chuvas voltaram a cair no interior do Brasil. E o calendário está atrasado. Se você atrasar muito, a sua produtividade cai. Com produtividade ruim, você não tem resultado financeiro. O ciclo da soja é aproximadamente de 120 dias. Já deveria ter sido plantado. Aqui, nesta propriedade, cerca de 50% da terra já foi cultivada. Em anos anteriores, o expediente de trabalho acabaria no pôr do sol. Só que o atraso das chuvas fez com que os produtores rurais precisassem correr contra o tempo para garantir que o plantio seja finalizado até o início de novembro. Por isso, o trabalho que começa antes do sol nascer só para por volta de 10 horas da noite. Vai ter um custo a mais para a nossa operação, mas é a única solução viável que a gente achou para tentar conseguir cumprir a janela de plantio. No escuro quase absoluto, as máquinas cultivam a terra. Os tratores com GPS, com muita iluminação, piloto automático, sensores monitorando tudo. Então, se torna fácil e seguro fazer a operação à noite. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a próxima safra de grãos deve ser mais de 8% maior que a anterior. Agora, é torcer para chover mais e com regularidade. Minha preocupação é que não venha todo de uma vez só e não venha no carnaval, né? Que é justamente a época que chove e a gente sabe que tem que colher. É, não tem jeito. A gente fica aqui nessa torcida também. Ó, a gente continua falando desse trabalho, mostrando o trabalho dos produtores de grãos em Rio Verde, que correm para terminar o plantio da safra. A gente não é fácil. Você vê, né? Que é luta dia após dia. Quem vai contar mais é o James Matheus. O Robson é responsável por essa plantação de soja em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. A área de 60 hectares pertence à mãe dele. Um irmão mais novo também ajuda no trabalho. Antigamente ela rendava. E a gente viu a oportunidade, a gente mesmo decidiu tocar as fazendas dela para ter um rendimento melhor e também tocar esse negócio de família por conta que se a fazenda está aqui e o chão está aqui, é mais fácil a família cuidar do que deixar na mão de terceiros. Além dessa, a família também tem outra área do mesmo tamanho em Turverlândia. Hoje, todos eles vivem da produção de grãos nesses 120 hectares de terra. Foram dois anos que meu pai plantou e a gente teve um intervalo que ele deu uma desanimada. Ele ficou três anos sem plantar e a gente retomou, como a gente tinha te dito, ele arrendou. E a gente fez essa retomada para o plantio próprio, para a gente dar seguimento no negócio da família. Então, é tudo que a gente tem sai da fazenda ou da comercialização. Esse ano, o Robson e outros produtores rurais do estado passaram por um grande susto que ainda tira o sono deles. As chuvas chegaram mais tarde, atrasando o início do plantio da soja para a safra 2024-2025. O vazio sanitário em Goiás terminou no dia 25 de setembro, ou seja, os produtores já estão autorizados a plantar há mais de um mês. A preocupação única que a gente tem hoje é de ter uma boa janela para o milho safrinha, como a Sara de Rio Verde. Normalmente a gente planta no finalzinho de setembro, primeiro de outubro, a gente está plantando hoje já mais ou menos de 16, 17, 18 e não finalizou ainda. Então, nós estamos preocupados com a segunda safra, mas a nossa preocupação também é de turvelante, que nem se inicializou o plantio ainda. Então, nossa janela está ficando muito curta e também vamos ter que tomar muito cuidado para fazer o manejo correto, um manejo muito em cima para não ter nenhuma surpresa desagradável no final também, deixar por conta só do clima e de Deus só. O plantio de soja na safra 2024-2025 em Goiás deve ocupar uma área de 4,85 milhões de hectares, 2,1% maior que a área plantada na última safra. Já a produção esperada é de quase 19 milhões de toneladas, 7,1% a mais que na safra anterior. É um produto de muita boa qualidade, é um material excelente para a produção e a única preocupação que nós temos mesmo hoje é a questão da segunda safra. Por conta que mantendo esse padrão de chuva, esse nível pulviométrico que está tendo de chuva, a safra vai ser uma boa safra. A expectativa é tão boa que a família planeja usar o dinheiro da venda dos grãos para comprar mais terras e aumentar a área que plantam hoje. A gente vai se planejar esse ano para ver se a gente cresce pelo menos 30% da nossa área. Para que a gente possa sempre estar crescendo a questão das áreas de plantio de soja e de milho também. É isso aí, gente. Agora eu quero trazer um recado para você, meu amigo. Se você está precisando de uma moto nova para o seu trabalho ou para o seu dia a dia, a Mil Motos tem o que você procura. É modelo que não acaba mais. Tem nacionais importadas para você escolher. E você ainda conta com planos especiais de financiamento do Grupo Mil. Quer saber mais? Acompanhe. O Grupo Mil Linhas de Crédito facilita a vida para você que quer comprar seu veículo, que quer construir ou reformar, que precisa de crédito para capital de giro ou pagar dívidas. Tudo isso com prestações que cabem no seu bolso. E não esquecemos você que está negativado e com score baixo. Aqui no Grupo Mil, você chega por cima. Ligue 0800 727 7901. Crédito disponível para pessoa física e jurídica. Grupo Mil Linhas de Crédito. Dinheiro na mão, sem burocracia. Viu aí? O Grupo Mil tem financiamentos que cabem direitinho no seu bolso. Quer resolver isso logo? Então liga agora ou fale pelo WhatsApp. A sua moto nova está mais pertinho do que você imagina. Está na Moto Mil. Agora vamos falar de oportunidades? Vamos trazer agora cursos para você se inserir no mercado que mais cresce, que é do agronegócio. Conseguir comprar sua moto, seu carro, tudo o que você quiser. Vamos lá então. Aqui na tela tem cursos para você totalmente de graça, tá gente? Esses cursos aqui, ó. Cursos de crédito de carbono. A carga horária desse curso é de 20 horas. É um curso online. Matrículas até o dia 4 do 11, início imediato. Para você se inscrever aqui, ó. É ad.senago.org.br Tem mais na tela aqui oportunidades para você. Hospedagem rural. É o curso cargo horário de 20 horas. Curso online também. Matrículas até amanhã, dia 28, início imediato. Endereço eletrônico é o mesmo para você se inscrever, viu? Tem muitas oportunidades lá, você dá uma olhadinha na qual se encaixa melhor para você. Tem aqui, ó, mais oportunidade. Festilidade do solo e adubação. É o curso que também tem cargo horário de 20 horas. E as matrículas vão até amanhã, início imediato. O site é oead.senago.org.br Corre, agarra uma oportunidade dessa, viu? Fica agora com o recadinho da Tayara Cristina. Agora eu quero falar sobre o trabalho que o Governo Federal está fazendo aqui em Goiás em parceria com o Estado e os municípios. Com investimentos do Governo Federal, a Ferrovia Norte-Sul foi entregue. E as obras da Ferrovia Integração Centro-Oeste avançam. E tem recursos do novo PAC para o Complexo Oncológico de referência. O BRT Lusiana Brasília e a ponte sobre o Rio Araguaia. Quer mais? Goiás terá três novos campos de institutos federais e um novo campo de ensino superior. O novo PAC Seleções acelera o desenvolvimento do Estado com 348 obras e ações que vão beneficiar 144 municípios de Goiás. Com creches, escolas, saneamento, três maternidades e três policlínicas. Ah, e aqui em Goiás são mais de 61 mil famílias, já com a casa própria do Minha Casa Minha Vida. É isso, gente. O Governo Federal investe em Goiás para você viver melhor. Fê no Brasil. A gente está no rumo certo. A banana da terra é uma das queridinhas da culinária brasileira. E nós vamos conhecer agora uma família que tem apostado no cultivo da fruta há duas gerações. O pôr do sol indica que por aqui é hora de descansar. Esta é uma das fazendas produtoras de banana da terra na região do Triângulo Mineiro. Chanko passou de pai para filho e se produz um dos frutos mais consumidos no Brasil e no mundo. A vida toda eu tenho ela na minha cozinha, ela para mim é a melhor. Tem várias maneiras de você fazer ela, é frita, é cozida, é assada, é farofa. Este é o Fábio, produtor e um apaixonado pela terra e pelo que faz. Daqui a pouco a gente volta para o campo. Mas antes, vamos à feira. Saber do povo como este alimento é aproveitado no dia a dia. Todo mundo gosta, né? Tanto fritinha no prato, todo mundo quer uma farofinha, uma banana frita, né? Toda semana eu compro. Minha neta adora banana da terra frita. Eu busco para fazer farofa, comer cozida, frita. Cada brasileiro come em média 25 quilos por ano. São mais de 465 mil hectares de áreas plantadas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E uma das suas endas que produzem a fruta há mais de 50 anos fica em Araguari. Fábio acompanha o crescimento das plantas e dedica horas à produção nos 35 hectares. Herança de família. Essa banana, meu pai começou o cultivo dela, nem nascida eu era. Então, eu sempre, sempre trabalhei com ela. Recebo vários elogios sobre o paladar dela, que ela é uma banana doce. Um dos motivos é a genética da muda. Eu gosto de trabalhar com esta aqui, que é genética de mais de 50 anos aqui na nossa propriedade. Fábio utiliza esterco na plantação e a irrigação é fundamental. Sem água, a terra fica improdutiva. A banana prata, ela fica uma bananeira mais grossa, uma bananeira mais forte. Essa banana terra, o grande inimigo dela é o vento. Por motivo dela ser uma bananeira mais fina, não tem a resistência que a bananeira prata tem. Então, é um dos motivos que essa banana terra é melhor de mercado, de manter o preço, porque ela é difícil de produzir. De acordo com especialistas, a banana se adapta melhor ao clima tropical. Com a seca que atinge o sudeste, os impactos são negativos na produção do Fábio. Nesse período de entre safra, entre o verão e o inverno, mesmo com o sistema de irrigação, os cachos sentem diferença. E a produção acaba caindo um pouco. Até tem um ditado, né? A bananeira que já deu o cacho. Ela dá o cacho uma vez só. Aí não há necessidade de você deixar a bananeira em pé, porque ela ali vai vir a morrer com o tempo. Então, você corta ela o mais baixo possível, vem os filhotes dela, que tem em volta. Aqui os filhotes crescem e produzem o cacho. Mas com o tempo, um período de três anos, ele já enfraquece e você já tem que, vamos dizer assim, desmanchar e plantar outro novamente. E na hora de comercializar, o preço quase não muda, independente da demanda e da época do ano. A palavra de quem conhece bem é a fruta, desde a produção até a venda. A banana terra, o preço dela é mais firme, por motivo dela ser, vamos dizer assim, mais difícil na produção, produz menos. Aonde você tira, vamos dizer assim, num hectare que você tira 300 pratas, você vai tirar 80 terra. Então, ela não produz. Por mais que você trata do bananal, ela não produz igual a prata. A prática de cultivo sustentável é comum entre os agricultores que trabalham com a produção de banana. As técnicas incluem a rotação de culturas, controle biológico de praga e uso racional de insumo, promovendo uma agricultura mais saudável. Em Minas Gerais, a produção de banana da terra é realizada principalmente por pequenos e médios agricultores, que cultivam a fruta tanto para o consumo local, quanto para a comercialização em mercados regionais. No Triângulo Mineiro, além das condições climáticas, existem outros fatores que favorecem o cultivo. A banana é uma fruta muito consumida e tem muitos produtores que às vezes querem entrar na atividade. Então, tem algumas questões que eles devem ficar atentos para que não tenham realmente prejuízo e consigam produzir uma fruta de boa qualidade. Entre eles está a questão de adubação, nutrição do solo, a questão de irrigação e principalmente a questão climática. O produtor tem que ficar atento, porque ultimamente a gente está observando um calor excessivo e isso é prejudicial à produção. Da plantação, a colheita vai direto para o mercado do produtor na Seasa. Ponto conhecido por reunir produtores e comerciantes. O Fábio valoriza a relação que constrói com os compradores e acompanha as entregas pessoalmente. Aqui no Seasa funciona da seguinte maneira. Eu trago a produção, coloco aqui nas áreas, que é o ponto de comércio do produtor. Aqui eu tenho um funcionário, ele faz a distribuição nos veículos e ela vai até outros estados. Tem freguês que é de Goiás, vai para as cidades vizinhas, Araxá, Uberaba e etc. Eu faço três classificações, primeira, segunda e terceira. A primeira geralmente é para a banca de supermercado, feirante. E a banana de segunda para o restaurante, porque é uma banana mais em conta e o sabor é o mesmo. E no restaurante ela vai ser cortada e no supermercado, banca, ela é uma banana mais graúda, destaca mais. As entregas são feitas duas vezes por semana. Em cada dia, Fábio leva cerca de 250 caixas e praticamente 90% já estão vendidas. Eu venho buscar essa banana da terra porque é a melhor que tem para fritar, entendeu? Da plantação à mesa do consumidor, em cada banana que o Fábio colhe e vende, há muito mais do que apenas o fruto. O sabor reflete a dedicação e o amor pela agricultura. Para o produtor, não existe nada mais gratificante do que ver a produção. Resultado de muito esforço sendo vendida e apreciada pelos consumidores. É muito gratificante a produção que a terra nos produz, que Deus nos deixou. Eu fico observando a quantidade de alimento e variedade que tem. Então é um, vamos dizer assim, é um mistério de Deus, né? Gente, é uma delícia na comida, né? Fazer essa mistura da banana na terra junto com vários pratos. Eu morei em Mato Grosso por um tempo e lá se come muito farofa de banana e usa banana com peixe em muitos pratos e fica, ó, delicioso. É nossa, é brasileira, né? Todo mundo ama. Mais um intervalinho, daqui a pouco a gente vai te mostrar a festança do Piqui. Isso mesmo, teve galinhada para um montão de gente. E ainda, falando em comida, tem o nosso almoço. Olha aí, gente, essa carne, esse arroz foi feito no tacho e no fogão a lenha. Não tem como não ficar gostoso. E a música, talentosos, viu? Kelvin e Gustavo. Mas estava tudo sozinho, roubaram a flecha do cupido, quebraram e jogaram no lixo. Elas entenderam que... Estamos de volta com o nosso AgroRecord. Deixa eu te dar um recado. Já acessou o YouTube da Record TV Goiás? Não? Está aí na sua tela, então. O endereço do YouTube lá tem vários conteúdos muito legais. Inclusive, quando o AgroRecord acaba aqui na sua telinha, ele vai na íntegra para o YouTube. Tem muita gente que assiste a gente lá do YouTube, ó. Beijo para vocês, acessa lá. O Dia Estadual do Pequim virou lei no ano passado e é comemorado pela primeira vez. Na Seasa teve até galinhada. Tudo de graça e claro que não faltou ele, o Pequim. Olha a música, ó. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Casou certinho com o momento, rapaz. Por quê? Porque eu fui convidado para uma festa que vai ser linda demais. Uma festa que todo goiano, quer dizer, quase todo goiano gostaria de participar. É a festa do Pequim e você vem comigo. Você quer um fruto mais importante do que o Pequim? O fruto é tão importante para a gente. Movimenta tanto a economia, tem tantas plantações espalhadas pelo Estado, que o Pequim ganhou uma festa só dele. É a festa do Pequim 2024. E você vem festar com a gente. Ó, quem gostar de Pequim assim, ó, além da medida e quiser ter uma árvore em casa, pode comprar a muda também. Aqui tem muda de Pequim com e sem espinho, né, Joel? Isso, essa muda aqui é uma muda de Pequim sem espinho. Ela é plantada na estaca, usado apenas o galho da árvore sem espinho. Tem uma curiosidade, peraí. É porque é sem espinho, só que se você plantar o caroço, nasce com espinho, é isso? É, na verdade, se você pegar um caroço de Pequim sem espinho e plantar, ele vai nascer dando com espinho. Então você tem que usar sempre o galho plantado na estaca. Ó, o Marcelo tá indo embora da festa do Pequim, mas não é de mão vazia não, viu? Já garantiu a bandejinha dele ali, ó. Poxa, tem uma carne seca lá em casa no jeito pra fazer esse Pequim, viu? Vou refogar ela, deixar ela bem refogadinha, jogar ele dentro e acabou. Nós, Goiânia, não tem esse negócio não, meu filho. É Pequim com carne seca, Pequim com arroz, Pequim com feijão. De manhã, de tarde, de noite? Tudo quanto tem jeito, até se batir no liquidificador. E o que você acha daquele Goiânia, daquela Goiânia que não gosta de Pequim? Aí é falso. Comeu errado? Comeu errado, não nasceu aqui não. Ó, tamo aqui com o Gugu e a maior panela de arroz com Pequim do mundo. Quantos quilos de arroz de Pequim que tem aqui, ô Gugu? Hoje aqui tem 300 quilos de Pequim, 300 quilos de arroz, 150 quilos de frango. Esse é o maior panelão de arroz Pequim e frango do mundo. Manoel, esse ano teve queimada demais, teve seca severa e a Goianada tá preocupada. Vai ter Pequim pra todo mundo esse ano, Manoel? É, eu acho que isso aí é uma bênção de Deus, porque a gente sabe das queimadas que aumentaram muito no Brasil inteiro, Goiás também aconteceu, mas mesmo assim a fruta está aí em grande quantidade, chegando todos os dias. Nós achamos que não vai diminuir a produção que há dentro aqui na Ceasa. E com isso aí a comercialização é muito grande. Ano passado a Ceasa negociou 6.500 toneladas de Pequim, arrecadando um total de 10 milhões e meio de reais. E esse, nós achamos que esse ano vamos superar. Josué, além do uso do Pequim na culinária, que a gente já conhece e aprova e gosta demais, arroz com Pequim, franguinho com Pequim, o Pequim também tem várias outras utilidades nas outras indústrias, né? Sim, cosméticos e tantas outras, questão medicinal também. Até biodiesel dá pra fazer com Pequim. Isso, então são várias opções da extração do Pequim. Rapaz, será que essa goianadinha aqui também gosta de Pequim? Vamos ver, vamos ver. Ó, tio quer saber, quem aqui gosta de Pequim? Ai gente, quem que não gosta de Pequim, né? Pequim é maravilhoso, está presente na nossa mesa em vários pratos. Tem o Pequim também, agora sem espinha, eu já provei, mas o sabor do Pequim é inconfundível. Você sente ele sempre e quem gosta, gosta, não tem jeito. Só de ver isso aí, eu tenho certeza, o pessoal está aqui falando o meu ponto. Quero Pequim, quero Pequim uma galinhada com Pequim, hum, nesse domingo, hein? Mas tem outra dica de receita já já pra você. Agora eu quero falar com você, produtor rural. Você que acompanha o AgroRecord sabe da importância de cuidar bem da sua lavoura. A SomaFest, com mais de 50 anos de experiência, traz uma novidade. O drone DJI Agras T50 para pulverização agrícola. Esse drone transporta até 50 quilos. Possui um sistema de pulverização de otimização dupla e tecnologia de visão binocular, garantindo precisão e segurança. É ideal para mapeamento, pulverização e dispersão, maximizando a produtividade da sua lavoura. Com rendimento de até 21 hectares por hora em pulverização e 1.500 quilos por hora em dispersão. Não é uma maravilha? Na SomaFest você encontra o Agras T50, peças, assistência pós-venda e outros drones agrícolas. Visite nossas unidades Goiânia, Rio Verde, Itaberaí ou Goiatuba e transforme a sua produção com o que há de mais moderno no mercado. Olha, liga agora para esse telefone que aparece na sua tela, o 6232724400 ou converse com um dos nossos consultores. SomaFest, quem é do campo, conhece. Agora chegou a hora de curtir boa música, gente. Chegou aquela hora de aprender uma receitinha nova, tá? Fazer aí do seu jeitinho, isso que importa. Essa daí eu já vou te adiantando que estava uma delícia. E a gente vai acompanhar... Eles fizeram também essa receita, cozinharam e cantaram. Kelvin e Gustavo. Vamos lá? Quer saber o que eu gosto? Eu gosto de evitar eles. Quer saber de quem eu sou fã? Eu sou fã do quinto dia, o tio do mês. Dinheiro não compra felicidade, mas compra cerveja gelada da boa. É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Comprar aquela água que chapa e faz esquecer a pegada daquela pessoa. É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Não vem falar que eu estou gastando à toa. Que demais, gente. Olha com quem que a gente está com essa dupla incrível. Kelvin e Gustavo. Que bom, meninos. Ter vocês aqui na Record. Que que é isso? É, Kelvin. É um prazer mais que nem na Rafa pra nós estar aqui na Rede Record. Que isso. Que prazer imenso. Obrigado vocês pelo convite, né? De estar aqui hoje. A gente fica feliz demais de estar com você na sua presença. Obrigado pelo convite. E cantar umas modas pro povo, né não? Fiquei sabendo que não é só cantar, né? Rapaz, tem um menino aí, ele é meio invocado a fazer uns pratos diferentes. Nós é meio caipira, assim. A comida não é muito chique, não, mas eu tenho certeza que é muito saborosa. Quando tem moda boa, sertanejo bom, como dos meninos, tem comida a altura e hoje. Não tem ninguém, assim, de fora cozinhando, não. Parece que vai ser eles, aliás. Vai ser o Kelvin, né? Como que é? Você não cozinha, não? Ah, eu me arrisco. Gaguejou. Aí vocês viram, né? Eu me arrisco a fazer uns pratos diferentes também, mas hoje é a vez do Kelvin. Kelvin vai fazer um prato. Explica aí, explica aí como é que é. Na verdade eu falei pra ele, assim, eu acho que eu sempre tive que cozinhar. Ele falou assim, ah, você tá mais em prática do que eu, você tá fazendo comida todo dia. Eu falei assim, eu vou tentar um negócio ousado lá. Não sei se vai ficar bom, não, mas nós vamos tentar fazer. Vai ficar, vai ficar. Agora, menino, vocês estão, né, nessa parceria juntos, juntos na estrada desde 2019, né? A gente começou bem, um pouquinho antes, né, do período da pandemia. Vamos dizer assim, foi um começo bem difícil pra nós dois, porque logo que a gente montou a dupla e começou a cantar junto e tal, já veio esse período que tivemos que ficar fora e tal. Mas, vamos dizer assim, a gente vai, com a graça de Deus, vai se reajustando, fazendo tudo acontecer da melhor forma possível. Vai ter que esperar eu enjoar De bares e bocas estranhas Dos revezamentos de cama Amanhã pode ser que eu volte, mas até lá Vai ter que esperar eu enjoar E a gente tá chique, porque hoje a comida vai ser no fogão a lenha, do jeito que a gente gosta aqui, né? E olha aqui o nosso mestre, vários talentos hoje vão ser revelados, além da música que você já conhece, mas eu na cozinha também, que eu vou deixar com você, passo a passo com você. Vamos dizer assim, a gente tenta, né? Eu como moro sozinho, tem muito tempo, então eu tive que ir aprendendo ao longo do tempo. Aqui, eu peguei 500 gramas de carne de panela. 500 gramas de carne de panela, tem um tomatinho cortadinho aqui, tem uma cebola, tem um alho, tem um salzinho, o arroz já lavadinho aqui pra nós colocar pra, né, pra fazer o arrozinho. Ó, a carne de panela, eu normalmente uso, eu fiz um açúcar, eu tava pro cara assim, eu dou a carne aí de panela, eu não vou fazer de panela. Mas sempre é, alcatra, colchão mole, patinha, conta filé, o pessoal gosta de fazer com fraldinha também, é bom demais, mas basicamente é esse aqui. Tem um salzinho que nós vamos colocar, gorinha, vamos fritar ela ali no disco, já tá no ponto aqui, só esperando a carne, vamos fritar ela no disco, depois eu vou colocar na panela de pressão, pra dar uma desfiadinha nela, volta pro disco, põe o arroz e aí tá prontinho pra vocês. Ó, o fogo já tá no ponto já, e isso tá aqui esquentando tem um tempinho. Como nós vamos fazer aqui no fogão a lenha, tem que ter uma banhazinha de posto, né, porque não pode faltar. Nós vamos dar uma fritada primeiro naquela carne ali, e nos ingredientes, e já já nós vamos levar ela pra panela de pressão. E agora, carninha pra fritar, aqui, já vai começar o estalado aí, tá meia frio ainda, mas vai dar certo. Hora de pôr uma cebolinha pra dar uma dourada aqui junto, né? Não sei se vocês gostam muito de cebola, mas eu gosto um pouquinho. Daqui a pouco sai nossa comida, mas eu acho que vai dar certo, viu, Gustavo? Você falou que ficava meio assim, mas eu acho que o cheiro tá bom. Não, o cheiro, eu vou falar bem, eu vou dizer aqui dos goianos, meu intestino grosso, o Lil Fino tem muitos anos, viu, gente? Tamo junto, tamo junto. Agora, meninos, vocês são jovens, estão, né, eu imagino que a música tá presente também há muitos anos na vida de vocês, né? E referências, dá pra falar algumas? Da nova geração Henrique Juliano, nós gostamos muito, somos muito fãs. E da antiga geração, eu vou ir lá no Tchão Carreira e Pardim. Pra mim é Jorge Matheus, né? Vida vazia de sentimento Voite sem sono, no abandono Eu não aguento Nem nós não aguentamos Nossa, gente, e combinou com esse tempinho que a gente tá, agora começou a chuva, né? Muito bom E nublada Vamos com mais sucesso, que eu sei que vocês estão com muitas visualizações Tanto no YouTube, né, que o pessoal vai lá e vê os clipes e tudo mais Mas também nas plataformas como Spotify Lá sempre fica um ranking, pra quem ainda não conhece, sempre ficou o ranking das mais ouvidas Vamos com mais sucesso do Kelvin e Gustavo, que vocês mandam bem demais, gente Eu tô na minha segunda casa, que é o bar Eu tô na minha segunda cama, que é a mesa Quem sabe o próximo amor da minha vida Seja esse copo de cerveja Essa música que a gente cantou Eu lembro da primeira vez que a gente foi participar num show, inclusive do Zé Cartiá, que são nossos padrinhos Lá em São Félix do Araguaia A gente tinha lançado essa música durante a pandemia Tinha acabado a pandemia, voltaram os shows e tudo mais E aí a gente foi participar com eles lá em São Félix do Araguaia E cantamos uma outra música no palco E de repente, tipo assim, entre uma música e outra, deu um silêncio E o pessoal começou a pedir Toca aquela música de seis, toca aquela música de seis E o pessoal com o celular, né Colocou o nome da música com o celular E aí a gente olhou um pro outro assim, o que que tá acontecendo? Então, tipo assim, é gratificante demais a gente chegar nos lugares O pessoal tá tocando a nossa música, tá explicando, pedir pra gente cantar Isso é uma coisa que é muito especial, porque ao longo de todo um tempo pra projetar um trabalho A gente escuta várias músicas, então a gente acredita em vários compositores A gente escolhe muito, tipo assim, é muita música que a gente escuta pra escolher uma, duas ou três Que a gente acredite de verdade, que a gente quer passar o que é o Kelvin Gustavo pro público E a gente sabe que não é fácil, né, a gente tem muito cantor, né Quando a gente tá aqui, que é o celeiro do sertanejo A gente consegue perceber quantos talentos tem também Mas que acabam não conseguindo, né Às vezes por falta de um apoio, de um incentivo De muitas coisas que estão envolvidas, de encontrar talvez a canção certa Que caiba assim, que caia no gosto da população, do povo mesmo Mas que bom, vocês são merecedores Então vamos com mais sucesso? A gente agora quer só ouvir vocês, vamos com mais sucesso Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo Vivi com seus olhos, descobri quem sou Ai, ai, ai Pra ter o seu amor Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente Ele te inventou Nossa, essa música é linda, né Lembra uma fase boa, adolescência Vamos descobrir a idade Vamos falar disso não, vamos falar disso não O que que vem por aí? Dá pra adiantar alguma coisa pra gente? Na verdade a gente tem um trabalho em andamento Tem alguns feitos pra lançar Nós temos um projeto chamado Open MET O Open MET, ele é um trabalho São Kelvin Gustavo, Abel Benício, Dandrões do Mateus Pedro Henrique João Vitor, João Pedro Felipe, Alexia Reis E a gente fez esse projeto junto com vários feitos Regravações, músicas inédias E tá pra lançar Vamos lançar logo em breve Tem muita música boa Muita regravação boa pra vocês Tem algumas músicas inédias também Com feitos inédias Temos um trabalho novo pra gravar Pra lançar também Aqui os dias a gente grava trabalho novo Vocês ficam ligados Chama a gente Chama a Record Chama a Record que a gente vai Agora eu não vou estragar o trabalho Como é inédita Mas uma regravação Dá pra ir um trechinho do que tem aí nesse projeto? Ai, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne é da fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Kelvin Gustavo tá chegando no Peimé mais ou menos assim E vocês ficam ligados que tem Kelvin Gustavo Novidades bacanas pra vocês Acompanha a gente lá no Instagram Que eu vou postar tudo pra vocês Acompanha a gente que eu já fiquei ansiosa Já fiquei ansiosa, já chama a gente também Tá mais que convidado, viu? Falando em ansiedade, vamos lá ver Essa comida do Kelvin, ver se deu certo Provar, mas calma Que tem mais, não acabou não Tem mais Kelvin Gustavo Gente, as cigarras estão cantando Anunciando essa comida maravilhosa Eu ainda não provei, mas só de sentir o cheirinho aqui, ó Que isso, hein? Obrigada Pô, eu não sei se ficou muito bom, não Porque essa primeira vez que eu fiz ali no disco de arado Foi um certo pra ver se não fica bom Meu Deus do céu, ia fez na televisão ao vivo e a cores Vamos cobaias, mas tá tudo bem, ó Não pode desmerecer aqui que ele te ajudou até É, meu assistente ali, ó Cortando, entregando os utensílios Cuidando do fogo Gente, eu tô louca pra provar, mas antes eu preciso agradecer vocês Vocês são demais Virei fã mais que eu já era Sucesso pra vocês, viu? Sucesso pra você também Que isso, obrigado demais A gente te agradece Foi um prazer fazer essa comida pra você hoje E pra todo mundo que tá assistindo nós Prazer mais que especial tá aqui Obrigado, gente Agora bora comer, né? Agora vamos, gente Vocês curtem mais, claro, o Kelvin e o Gustavo Elas entenderam que elas se trocam o copo O copo não troca elas Elas entenderam que vivem sem nós E nós movem sem elas E se depender delas Nós estava tudo sozinho Roubaram o flechado cumprido Quebraram e jogaram no lixo Meninas, um abraço grande pra vocês Um abraço também pro Zé Ricardo Da dupla Zé Ricardo e Tiago Que cedeu o lugar E a gente vai conversar com eles também Vamos bater um bate-papo com ele aí Qualquer dia desse Obrigada, tava uma delícia Faz aí, viu? Que é sucesso Gente, nosso Agro Record de hoje fica por aqui Muito obrigada pela sua companhia Um domingo abençoado Hoje é dia de eleição Você confere a cobertura completa aqui na Record A gente volta a se encontrar amanhã, segunda-feira No Goiás Record Tchau Se tá na esperança de nós dois ficar Vai ter que esperar eu enjoar De bares e bocas estranhas Dos revezamentos de cama